Centenas de notícias pra trazer pra você, e é por isso mesmo que nós não vamos perder mais tempo e vamos trazer cada uma delas na ordem dos principais e nos últimos fatos, inclusive com pronunciamento! Temos pronunciamento de participante, como o Shuang bem falou ali, tá? Vamos trazer um pronunciamento e já vamos começar com ele? Participante. Vamos começar com ele. É, eu só preciso entender que história é essa aqui. Quem que é essa aqui? Sérgio Santos. É a Maria, do BBB22, que foi expulsa depois do balde na Natália. É, ó, que declaração forte a da Maria sobre a diferença no tratamento da sua expulsão e da Vanessa Camargo. Ah, ela decidiu falar sobre esse assunto? Vamos ver o que ela tem a dizer? Ela falou sobre a proteção, né, que ela acha que a Globo teve com a Vanessa e não teve com ela. E com o público no geral. Vamos assistir esse vídeo, que agora eu fiquei curioso pra saber do que se trata. Vamos assistir esse vídeo... Não, mas tem cinco minutos, pô. Eu fiz cinco minutos de depoimento. É longo. É um documentário? Tá, mas vamos entender pelo menos num trecho aí. Vamos ver um trecho aí do que a Maria tem pra dizer. Vai lá. Vamos falar de racismo estrutural? Ontem a Vanessa Camargo deu entrevista no Fantástico. Isso me fez refletir várias coisas. A Vanessa saiu do Big Brother da mesma maneira que eu saí, mas eu não vejo o mesmo tratamento. Quando eu saí do programa, a minha equipe da época também me orientou a fazer um vídeo. Eu já tinha pedido desculpa pra Natália dentro da casa. Na hora, eu pedi desculpa pra Natália minutos depois, horas depois. Pedi desculpa de manhã no Raio X, mais uma vez, pra Natália, pro Brasil, pra família dela. Saí do programa. O único que eu fiz da Globo foi Domingão do Hulk, onde eu também pedi desculpa mais uma vez. E no meu pronunciamento, eu disse que 28 dias de confinamento não definem toda a minha história, toda a minha trajetória e a pessoa que eu sou. A mesma coisa que a Vanessa falou no Fantástico, que 55 dias de confinamento não definiu os 40 anos de vida dela. Mas é engraçado que no meu caso, eu defini. Eu não posso me pronunciar sobre qualquer tipo de pauta que as pessoas sempre me atacam sobre esse mesmo erro. A Vanessa ficou alcoolizada, foi até a cama do Davi e bateu nele. Se o programa não interpretasse como agressão, ela não teria sido desclassificada como eu. Então sim, também foi uma agressão. Eu participei de uma dinâmica onde eu sou obrigada a jogar uma água suja em outro participante e o balde vai ter na cabeça dela. As pessoas falam que foi propostal, as pessoas falam que eu era louca, desequilibrada. E até hoje eu tenho que ouvir isso, que eu sou uma pessoa totalmente agressiva. Sendo que, se a dinâmica estivesse correta, eles não teriam feito nos anos seguintes que um dummy participasse da dinâmica, pra que os participantes não tivessem contato direto. As pessoas respeitam o la... Não, mas peraí, 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 peraí. Eu vou ter que interromper aqui, porque, né? Vamos lá. Contra a imagem não tem muito argumento aí pra Maria, né? Eu entendo a primeira parte da fala dela, mas a imagem é evidente. O balde acerta a cabeça da Natália, né? Isso aí não tem como ela culpar a direção da dinâmica. Ela não nega, mas ela também meio que transfere um pouco da responsabilidade pra direção que pensou numa dinâmica... Ela só tá dizendo que se fosse uma dinâmica que evitasse esse problema, porque, assim, se não tivesse chance disso acontecer, do balde cair, do balde se ligar... É, por que que agora colocam o dummy pra fazer, entendeu? Acho que é um ponto aí que dá pra se considerar. É, é um ponto que parece que foi uma escala de aprendizado, né? A emissora entendeu que errou e não quer cometer o mesmo erro e aí, nesse caso, colocou agora os dummies pra jogarem. Beleza. Foi depois do episódio da Maria e aprenderam com o erro. Vamos lá. O saldo da Vanessa Lopes e o estado que ela ficou depois que ela saiu do programa, ela teve a oportunidade de falar sobre isso no Fantástico. Eu entrei no programa com hipotireoidismo, informei isso várias vezes e ninguém nunca me deu benefício da dúvida se aquele momento foi ocasionado pela dinâmica do confinamento, que é totalmente estressante, pelo estado que eu tava, da minha saúde, onde o hipotireoidismo precisa de uma rotina de sono, de alimentação, precisa de um ambiente menos estressante e tudo que eu não tinha era isso naquele momento. Então, sim, eu tava totalmente regulada na minha saúde, mas isso ninguém fala. Eu saí do programa, eu tive fobia social por muitos meses. Eu já fazia terapia antes de entrar no programa, só que terapia não faz milagre. Talvez, coach, você entrar no programa treinado pra poder lidar com aquela dinâmica do confinamento que é pra te tirar do sério, que é pra você realmente fazer coisas que você não faria na vida real, porque não existe comparação. O que você vive dentro da dinâmica do BBB com qualquer coisa do dia a dia. Porque se eu tô estressada com uma pessoa no dia a dia, eu saio de perto dela. Eu não preciso jogar um balde de água suja nela. Eu só tinha um ano de terapia. Não tinha sessão suficiente que me fizesse saber lidar com o BBB. Talvez se eu tivesse entrado lá instruída por uma equipe, por um coach, que me preparasse, me treinasse sobre como eu devia me comportar, teria funcionado. Eu teria saído com outra imagem. Ou não, porque eu não sou branca. E as pessoas podem falar o que elas quiserem. Porque no ano que eu fui participante do BBB, eu fui vítima de racismo, misoginia, machismo, homofobia, intolerância religiosa, classismo. Mas agora as pessoas simplesmente esqueceram que eu sou negra. Eu demorei muitos meses pra me recuperar da fobia social. Mas aí, calma aí. Pera aí. Ela tá levantando vários pontos aqui. Ela tá correlacionando esses pontos. Eu tô ficando até perdido aonde ela quer chegar. Ela fala da questão da saúde. A gente entende. Tinha que ter sido considerado. E não foi. Eu até comentei enquanto ela falava. Não foi considerado o fato de ela estar com uma questão hormonal. Pra quem não sabe, hiper e hipotiroidismo afeta o humor da pessoa. Então, muitas situações que, pra algumas, são digeridas de alguma forma. Pra uma pessoa que tem hiper ou hipotiroidismo, é digerido de outra maneira. Então, ela cobra que isso tivesse sido considerado. Não foi. Vamos lá. Não, mas não pela produção. Acho que o que ela cobra é que o público entendesse e parasse de atacá-la por isso. Porque as pessoas... Acho que o que ela tá querendo dizer é que, assim, a Vanessa foi, cometeu a situação e tal. Agora, ela deu entrevista pro Fantástico, né? A Yasmin foi, deu entrevista pra Blogueirinha. Faz não sei o que. E segue a sua vida. E ela não vê o mesmo ataque que ela recebe até hoje. No caso, que já passou, desde o BBB22 até hoje, já passou. E as pessoas não consideram que ela tinha uma questão de saúde. Que ela é uma mulher preta. Acho que são essas as questões que ela tá trazendo. Excelente. Vamos continuar o vídeo aí da Dona Maria. Vai lá, Maria. ... sobre isso aqui na internet. Porque se eu falasse, eu estarei me tipisando. Mas é engraçado como as pessoas não me viam como uma menina de 21 anos, que era o que eu tinha na época. Hoje eu ainda vou fazer 24. Me diz você, pessoa mais velha, quem você era com 21 anos de idade? Será que você teria atitudes tão grandiosas dentro do BBB? Até os meus 17 anos, eu tinha vivido dentro da bolha da cidade alta. Quando eu saí da favela, eu pude reconhecer como o mundo funcionava de fato. Inclusive, o racismo estrutural. Eu explico pra vocês como funciona o racismo estrutural. Ele não me dá oportunidade de errar duas vezes. O racismo estrutural é uma pirâmide onde eu estou na base dela. Eu ainda tô um pouquinho mais acima do que as mulheres retintas, do que as mulheres trans, do que as mulheres gordas. Mas eu ainda tô na base dela. Sendo uma mulher negra, infelizmente eu estou na base dela. As pessoas apontam como eu devo me comportar, qual roupa usar, qual tipo de perfil que eu devo ter. É assim, eu me encaixar no mercado e na vida. O racismo estrutural apontou estereótipos dos quais eu sou lida até hoje. Desequilibrada, agressiva, mal educada, desbocada, promíscua, mulata de exportação. Depois que eu saí do programa, eu tive dificuldade em lidar com a internet, dar entrevistas, estar em ambientes com outras pessoas do meio artístico. Porque eu sentia que aqueles estereótipos me pertenciam. Durante um tempo, eu não me reconhecia mais. Porque o racismo estrutural animaliza pessoas como eu. Quando eu fiz aquele vídeo defendendo a Lady, não foi porque eu concordava com as atitudes dela dentro do jogo. Até porque eu não tô assistindo o programa. E sim porque eu não concordo com o linchamento virtual que as pessoas promovem na vida das pessoas negras que participaram do programa. Por mais que algumas pessoas que passaram pela minha equipe tivessem me instruído a sempre me manifestar sobre os assuntos do BBB pra poder ficar em alta, eu nunca me senti na necessidade de cumprir. Porque pra mim não faz sentido ajudar a atacar as pessoas que participaram do mesmo confinamento que eu. Eu não sei como essas pessoas são dentro de casa. Eu não sei como essas pessoas são dentro do trabalho. Eu sei o que a edição mostra ser um perfil sobre ela. Eu sei que as páginas de fofoca me tendenciam a pensar sobre os participantes. Então esse vídeo não é pra atacar a Vanessa Camargo e dizer se ela tá errada ou não. É sobre racismo estrutural. E o tratamento com pessoas brancas e pessoas negras diante de seus erros. Vejam como saiu a Raquel Xerazade, Vanessa Camargo, Yolani Bezerra. Vejam como eu saí, como saiu a Carol Conká. Como vai sair a Lady N. É só isso. Nossa, impecável esse final aí. Esse final dela falando sobre a forma como as pessoas saem do reality show quando são pessoas retintas, pretas, enfim. É bem diferente da maneira como saem pessoas brancas, né? Até hoje tem gente que acha legal e bate palma pro comportamento que a Deolani teve na fazenda. Por favor, né, galera? Pelo amor de Deus. Aquilo ali foi uma tortura psicológica pra quem assistiu e imagina pra quem tava lá dentro, né? Quem teve que conviver com todo aquele caos que foi aquela fazenda, né? Foi terrível e felizmente a fazenda do ano passado superou muito bem essa questão, certo? Tá aí, portanto, a polêmica envolvendo a ex-BBB Maria. A gente quer saber sua opinião. Coloca nos comentários. Vamos agora ao comentário que a gente acabou de receber no chat da nossa live. Porque, afinal de contas, o Bora Comentar é interativo e você pode participar... Agora o Shang descobriu que ele tem o efeito da bomba e ele tá apertando o superouro. Mas antes da gente continuar, meus amores, tem 4.300 pessoas, só 1.400 likes. Todo mundo clicando aí no chat, clica ali no xizinho do chat ao vivo. Aqui, ó. Clica bem aqui onde eu tô apontando o meu dedo. Clica aqui e deixa, por favor, o seu like.